Essa luz voltou, pode retornar o acento Um anjo no sepulcro nos anunciou Não temas, pois, o Cristo a quem procurais Nas trevas de um sepulcro não encontrarás Dizer aos seus discípulos que ele ressurgiu Em breve estarei juntos de Jesus Talvez em Nazaré ou em Jerusalém Com certeza na igreja universal Bate no palma, três dias já se foram A voz que tantas vezes me falou de amor A dor e a ansiedade, a tristeza e a saudade Não posso suportar a ausência de Jesus A luz que existia em Jerusalém Panil as potestades destruindo o mal Prenderam meu Jesus Travaram numa cruz E Jerusalém E Jerusalém em trevas outra vez ficou Mas no terceiro dia essa luz voltou Um anjo no sepulcro O anjo no sepulcro nos anunciou Não temas, pois, o Cristo a quem procurais Nas trevas de um sepulcro Nas trevas de um sepulcro não encontrarás Bate no palma, se tem aos seus discípulos E ressurgiu E ressurgiu Em breve Em breve estarem juntos E Jesus Talvez em Nazaré Ou em Jerusalém Ou em Jerusalém Com certeza Na igreja universal Amém Amém